Perfumes são capazes de surpreender, despertar a curiosidade, traduzir seu estilo e deixar marcas. E se você deseja revelar seu lado atraente, decidido e único, Sison tem a fragrância perfeita, Oh Red. Com design moderno e uma mistura de aromas irresistíveis, Oh Red traduz seu espírito e traz toda a energia e atitude da cor vermelha. Você sabia que cada tom possui diversos significados? O vermelho representa o amor e a paixão, demonstra personalidade e liderança. É uma cor quente, estimulante e marcante. Assim é Oh Red, uma fragrância oriental floral que valoriza o seu jeito de ser e o seu estilo. No topo da pirâmide olfativa do perfume, a dulçura de cassis carrega brilho, jovialidade e exprime a sensualidade. As frutas vermelhas traduzem a volúpia e vêm acompanhadas da acidez do limão e pera. No coração da essência, as notas de peônia rosa e frésia completam o conceito de sensualidade. Já o aroma madeirado impõe vigor e força ao perfume. Por fim, as notas de almíscar branco, sândalo e âmbar dão o toque final para a fragrância de Oh Red. Provocante, com seu estilo e do seu jeito. Deixe-se levar pela atitude e sensualidade do vermelho com a deliciosa criação de Sison. Oh Red, irresistível e única. 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 Oh Red, irresistível e única.